O novo marco regulatório das organizações da sociedade civil foi tema de palestra promovida pela Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. Em vigor desde janeiro, a nova legislação federal estabeleceu regras específicas para as parcerias firmadas entre poder público e entidades do terceiro setor. Mostrar essa nova lei, esse novo marco regulatório e para que todas as secretarias, para que as entidades possam se relacionar, possam criar os seus modelos de parcerias que com certeza vai vir para beneficiar ainda mais a população com a transparência e com o controle dos resultados. Os testes que vão avaliar a eficácia da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo serão realizados no Centro de Pesquisa Clínica do Hospital São Lucas da PUC-RS. Na capital gaúcha, cerca de mil pessoas passarão pela triagem da equipe responsável e serão acompanhadas por cinco anos. Nós estamos extremamente otimistas. O Instituto Butantan é o maior instituto soroterápico da América Latina e com esta boa parceria aqui com o Rio Grande do Sul, acho que a gente vai poder, em menos de um ano, concluir todo esse trabalho. E aí todos os países do mundo, tropicais e subtropicais, poderão ter uma tecnologia brasileira, nacional, uma vacina que vai proteger e salvar muitas vidas. O chefe do Executivo de São Paulo ainda se reuniu com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini, onde tratou, entre outros temas, do Pacto Federativo. Em coletiva imprensa, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, explicou as razões para o parcelamento dos salários do funcionalismo no mês de julho. Esse mês de julho nós tivemos que pagar por volta de 40 milhões de dívida externa, que comprometem não só a imagem do Rio Grande do Sul, se nós não o fizéssemos, mas poderia também comprometer do ponto de vista do país como um todo. Além de outras questões que impactaram fortemente nesse mês. O que vale ressaltar é que mesmo nós tendo um aumento efetivo na receita do ICMS de aproximadamente 109 milhões esse mês, ainda assim nos solaparam um volume grande de recursos que não nos possibilitaram ao menos manter aquilo que projetávamos inicialmente. Os 28 municípios que participaram do revezamento da tocha olímpica no Rio Grande do Sul foram homenageados no Palácio Piratini. Como recordação, os representantes das cidades receberam fotos e vídeos da passagem do símbolo olímpico pelo Estado. A população riograndense, quando acolheu a tocha, quando foi às ruas, fez muito bem isso. Uniu um sentimento de coração e mão, quando cada um pega com orgulho a tocha. E isso se traduz num símbolo que eu acho que também está um pouco adormecido da sociedade brasileira, que é o civismo, o orgulho da pátria.